O orçamento público é um dos instrumentos mais antigos da administração pública. Em relação às ações de governo, você tem, ao longo do exercício financeiro, em inúmeras ações que podem ser desenvolvidas. Todavia, essas ações têm que estar no orçamento um ano antes, quando esse orçamento é realizado, quando esse orçamento é feito. O orçamento hoje desenvolvido no Brasil é o orçamento programa. Busca-se evoluir para o orçamento participativo, com maior transparência e com maior participação da sociedade, a partir das audiências públicas. É a partir da audiência pública, desse diálogo com a sociedade, que podemos fazer um orçamento que reflita mais as necessidades da sociedade. Na área ambiental, é extremamente importante esse orçamento participativo, porque muitas vezes nós fixamos na parte orçamentária, tecnicamente, na área de educação, de saúde, em detalhe, em transporte, em habitação, e muitas vezes nós deixamos um pouco de lado essa questão ambiental tão importante, tão crucial para a nossa região, tão crucial para a nossa cidade, que precisa de investimentos e precisa de ações específicas na área ambiental para podermos ter uma cidade mais agradável, para podermos preservar nossas riquezas ambientais. Então, é muito importante que possamos, no âmbito do Estado do Amazonas, evoluir para um orçamento participativo. Ou seja, aonde a sociedade é ouvida, aonde as áreas responsáveis, as comissões responsáveis pela parte ambiental, possam participar e possam esclarecer para os técnicos que fazem o orçamento da importância de inclusão de mais ações na área ambiental. Legenda Adriana Zanotto